Olá, gente do YouTube estamos com mais um vídeo agora dessa vez de Nox, tá certo? Vai ser bom? Não sei se vai ser bom ou não, não gosto muito da Nox não né, mas... E como eu estou fazendo essa saga de jogar com todos os personagens do Smite, ela tem que estar aqui né, porque ela fecha, ela lacra, essa aqui mesmo, deixa eu ver... É, você ganha isso mesmo, então vamos lá galera, primeira coisa que eu quero pedir para vocês é deixar o like, se inscreve no canal e vamos que vamos, viu gente? Segunda coisa é, é direita ou esquerda que eu vou aqui? Acho que é direita né, acho que é direita, eu fico com o Jungle Essa skin eu acho belíssima gente, tem a skin bonita, tem a mais bonita, tenho né, mas eu gosto dessa skin aqui Ó Ele quer que eu faça só assim, então tá bom Ele quer que eu puxe para lá, quer que eu puxe Não, eu vou puxar, eu não gosto dessa gameplay de puxar não, mas vamos Como é que funciona puxar gameplay de puxar? Vai aparecer uns minions aqui, eu bato nele e vou correr lá para o... Aquilo ali ó, que tá ali embaixo, tá vendo? Ali embaixo ó, as arpias Eu não gosto muito disso não né, mas vamos E eu acho podre isso aqui, olha isso, vou morrer! Olha isso, como é podre Não gente, eu vou quitar Pelo amor de Deus Não velho, ah que merda, acabei com o medo isso já Quitando, é essa que sai do jogo Ei Acabou pra mim Não gosto disso não Eu vou continuar aqui, eu também usei o meu G né, fui burro Olha o Cucucano, não mulher, eu fora Eu vou levar logo isso aqui Meu Deus, o jungle Na minha buceta É o Apollo jungle, what the fuck Gente, o que é isso? É bot? É bot, galera Bárbaro, isso ouve Isso aqui dá dano? Dá Isso aqui dá dano? Táliciante, tadinho Pronto, uma bicada já se foi Good boy Apolo Jungle Que estou lá também, né? Morri É, vou morrer pro bot, galera Não esperava que o bot fosse mais detalhista Do que eu e viesse pelas minhas costas E você me matasse Não, meus amores Acho que o bot agora sou eu, né? Pô Vai jogar com cada Deus, sim, cada um A saga A criação de conteúdo Já joguei com quatro personagens Até agora São 126 ao total E eu acho que eu peguei A relíquia errada Que susto, mulher Acho que eu peguei a relíquia errada Até peguei de AD Não foi nem... Não, o poder é mágico Ainda como é pose Fale baixo Que aquilo ali foi uma coisa que eu não esperava de um bot O bot faz isso Tchau Faz a série de Azeno Smite Ai não, amiga Já comecei errado Comecei com P de pele Fiz a pele com o Kukum Fiz a... Não, foi pele No ar Kukum Belona E agora Nox Então tipo Que ADZ são esses Eu vou... Eu só vou fazendo aí Tentar postar o máximo que der E é isso Já vou... Já postei o da Belona Esse vídeo vai ser depois do da Belona Óbvio, né E... É isso Vamos lá Essa vagabunda vai vir pra cima Causou Beleza de boa Acabei de ver O que achou, Lupe Vitor? Gostou? Faz normal Depois criar uma playlist em ordem É, faz sentido Juro que você vai me jogar Seu lixo Meu Deus Tanta pessoa aqui no meu mid Que amor de Deus Por isso que eu falei Nox Nox não tem dano Gente Porque o vídeo É excepcional Já estou triste Já estou triste Tirei o que apareceu no chat Vou estudar a plataforma depois Mas acho que meu Sem não colocar ali um diferencial Ninguém vai lembrar da plataforma E o nome é Poe, de Kiki TV Não chama atenção de ninguém Não é Kiki TV não É só Kiki Eu lembro quando um da Nox Ele não dava dano nos minions Era apenas em pessoas Não agora Nem nunca Ninguém gostou disso? Gostaram? Dando dano Ele ia conseguir Ainda em barras Vamos ver com Ismael Chassin. Tchau. Não morreu não. Ah tá. Quer dar o dano contínuo depois que estourar outros. Fui fugir. Fui fugir. Lá que elas são. Great War. Que isso? Não esperava aquilo ali não. Deixa eu olhar aqui. Tem que ser algo mais marcante desse tipo. Blue Live. Que Blue Live o que mulher? Blue Vito Live o nome da nova plataforma que eu irei criar. Alguém faria live lá? Mas só poderia fazer em coreano viu? A Bilibili. Sei lá Bilibili. Que é a plataforma coreana. Passo mal. Mata aí. Essa menina tá jogando igual ao bot velho. Coitada. Eu tô jogando igual ao bot né. Que eu não tô nem fazendo os buffs. Sou doido eu vou invadir a jungle. Ah já fizeram. Sou doido eu tenho um atestado. Lembrando que tá havendo lá no meu twitter um sorteio. Eu ia falar giveaway em inglês meu Deus. Um sorteio de smite do novo passo de batalha. Então se eu fosse você eu não ficava de fora. Ah. Que o passo tá belíssimo viu gente. Vou pegar ela agora. Não peguei na questão do lixo. Não tem problema. Fizeram meu buff. E não vou conseguir pegar não. Consegui. Eu até iria lá. Mas eu não vou por causa que. Não tem um. Esse menino aqui. Desgraça. Tome. 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 Descendo em cima também. Lorde Loser. Tadinho gente. Tô com pena. Tô com pena. Mas não desanime gente. Se você for ruim no smite. Vai ficar pior. Você vai durar 10 anos igual eu. E vai ser igual eu. Igual. Tá certo. Então. Só joga e se diverte mesmo. Aqui é normal game. Não é hackeada. Não é hackeada. Não é hackeada. Não é hackeada. Mas eu tô gostando dessa nova season do smite viu. Putz. Coitada. Ai. A vida dela. Onda de matança. Onda de matança. Tum. 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 Meu desastre da 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 liberdade. Agora que eu vim. Você é a miss. Quem gostou? Onda de matança. Ah nox. Que isso. Redição. Que isso. Que isso. Que redução são essas? Ai. Vou morrer. Galera. Agora vem. Não vai não. É. É. Vagabundo. Zero de dano dos tanques. Olha isso. Olha que nessa tá útil de mim de longe. Gente eu preciso da ajuda. Ai, calma. Tem que ir por aqui ó. Tem que ir por aqui ó. Tem que ir por aqui. Tem que ter a skin do Cristian Redettung. Deveria isso aí. Se tem a New York City. Tem que ter também. Rio de Janeiro City, deu o dano desse menino em mim porra, olha isso a desgraça Ah, parece que ele me mata Bobazzo Vamos lá Você joga de mal a pior, e você não prefita que nem joga, que seu PC explode Eu hein, cala a boca, merda Não sou tóxico, tá pessoal do Smite Partners É brincadeiras para criar conteúdo Gente, meu time também é uma batatinha, viu, coitados Vamos atacar lá à direita, vamos todo mundo lá Vamo, 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 vamo Entro Toma, cadê? Ele vai escapar, meu Deus, ele vai escapar, não acredito Gente, gente, gente Não, errei a UTS, só um lixo Mas eu matei agora, planta faz isso? Um aliado foi morto Planta faz isso? Ela bateu no Five Giant, coitada Eu sei muito mal, ela vai atacando ela Ela tava me atrás de mim, desgraça Vem, silence isso aí Vitor, joguei muito Meu mega PC do Cristo Redentor Pois é, mulher Só o PC, ele vem, o PC tá fazendo assim, ele tá fazendo assim já Já não aguenta mais pedir arreio, tadinho do PC da Lupe Vitor Inclusive, gente, quem quiser ajudar a Lupe Vitor, manda um pix aí, ó Pra poder bater essa meta de donate Que quando acabar essa meta de donate da televisão A gente faz uma do PC dela, tá certo? Essa mulher é o diabo Esse jogo não vai dar em nada, aqui tá todo mundo só no meio Não faz nada, não faz objetivo Goldfear, vem Bora, 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 bora Acho que ela ia atacar com o seu besta Esse jogo deveria da pra ganhar uma fase, é só fazer os objetivos Tá Ataque agora, o Piromate Uau, desculpa galera Errei Bora botar com o piromate, 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 para pegar a bomba, vem, 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 vem Cadê a bomba? Vamos morrer, tem alguém para não morrer Consegui fazer mais nada, não tinha como sair dali Aí a gente fez o piromate, quem é da Surrender? Icepeed, quem é Icepeed? Essa merda que pegou o zongku no solo, para ficar dando Surrender Se rendendo, que nada Mas ele caiu, ele quitou do jogo, ele quitou ó Exitem, ele quitou Meu Deus, o cara levou um fecho e saiu do jogo Eu faço mal Gente, a Discord também Ah não, foi a Discord que caiu Foi a Discord que caiu, achei que desci do zongku Zook, eu estou muito burro Gente, eu estou muito burro, a Discord levou um fecho e saiu do jogo Gente, eu não sou tóxico não, juro, 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 juradinho Ao sol Vamos lá Dá para a gente fazer, daqui a pouco, de novo, a Irina Dourada Vai ficar só nisso A gente consegue terminar o jogo bem mais rápido Do que ficar indo atrás de Kill Cuidado no meio Cuidado no meio Eita Todo mundo indo lá Nossa Será que eu vou morrer? Vamos ver Eita Carai, ela está muito forte, velho Parece que ela está muito forte Ela está com 7 kills Ela está com 7 kills Ela está com 7 kills Um aliado foi morto A gente vai perder isso aqui A gente vai perder isso aqui 05 4 Isso aqui eu estou jogando bem Esse menino E o jungle também Mas... Velho A DC ficar forte É muito difícil ganhar o jogo, depois que a DC ficou forte Matei A frente menino Que susto, achei que era alguém Tá, no mid, tenta ir no mid Ah, split punch, cadê para sair daqui gente, eu me perco nessa jungle todinha, meu deus Tá Vamos ver O que que eu faço Me sola se brincar, não vou nem brincar com ele Faz mal com o negócio voando Ele tem que matar o do tanque, é? Esse assino da gente Não vai dar certo Nossa, o dano da DC Ele errou, ele errou Ele errou, eu vou morrer igual Não 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 Esse aqui tá bom Não 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 vou fazer essas builds novas até eu realmente ver alguém fazendo Onde é o build nova Tá, tem que fazer penetração agora Vou fazer uma anti-cura Esse item aqui Esse item aqui me dá uma anti-cura é muito boa Toda vez que usar a habilidade de alguém Né, essa pessoa vai ficar com cura reduzida E lá como tem tanque, né Então acho que é necessário Tem essa mulher também 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 Tem esse homem com isso aqui Tem esse homem com isso aqui Eu ia falar mulher É o Apollo É que ele lembra a palavra no Vita, né? E tem esse aqui também, ó a SCAD Então bora Tem daqui na direita Agora você não escapou não, cara da puta Dá pra ganhar isso aqui Agora eu tô confiante É só atacar o Pyromantic de novo Falcar Pyromantic e Irina Dourada Retreat, middle lane Usar meu escape Tô nem aí Nível 19 Quase nível 20 Não tem como mar... Ah sim Ah Pyromantic Ela tá atacando o Fire Giant Ah, vai ser Fire Giant? Bora Ah, vai ser Pyromantic, né? Mas ok Me tenho que ir a comer Ixi, o Tenaz vai sair Nossa, não atravessou não Ai gente, agora continua Pegamos, pegamos Pegamos, pegamos Isso aqui deu muita merda Que não era pra ser Call of Fire Aí estamos ligando Jogamos ao lixo Que errada Socorro Aí deu um zebra tentar sair Mas ele tava com um down É... Derrota Fizeram piromante Só juntar galera Tem a mina levando ali a direita Desgraça E ela tá muito forte E ela tá muito forte Triste Levar o mid, bem tranquilex Vamos que vamos Deixa eu dar logo esse vagabundo daqui no Maze Eu vou ficar segurando isso aqui no Maze Eu nunca gostei de ganhar isso aqui Ui Ela é mais da cama Faz aquelas minas Nossa, você quase me vêla Gente, quero começar a ficar na direita Leva tudo Leva tudo Vai Ney Vai Ney, já sai acerta Ela mata Ela mata Acerta, acerta, acerta Meu Deus, ulti Segunda eliminação Massacre Ai Que essa partida vai ser em 50 minutos Tentar defender lá a Irina Dourada Que ela vai ajudar a gente bastante Complicadíssimo Complicadíssimo essa partida Se eu tivesse com um personagem que eu soubesse jogar Seria melhor ainda Deve ser mais Nada não Acho que estão Deve ter falho já Será que estão lá? Tá Ah, não está não Até que é aqui, ó Até que é essa de Glowry Fury, gente O único que dá foto lá mesmo é o ADC deles Nossa Não Não, meus amores Não, meus amores Não, meus amores Não, meus amores Gente Ninguém defende as Complicado Complicado Desculpa de partida isso aqui Ninguém colocou uma larda, não sei eu Estão no mid de agora Ah, estou indo Vai morrer Três Dois Um Morreu Mataram um aliado Alguém do seu time morreu Acabaram com a festa Volto Errei Ah Deixa eu levar um stunzada Stunzada Levar um mid Mataram um inimigo Nossa menina ali, coitado Não Dá para não agir? Não, dá não Oito segundos, será que dá? Ataque o titã do Endement Ah, não Pelo amor Pelo amor de Deus, por que eles me foram atacar? Por que eles me foram atacar a menina base Quero no kill, se ele falou que precisa sair para comer alguma coisa Mataram um aliado Eu vou defender Ataque o titã Ataque o titã Ataque o titã Ataque o titã Meu Deus do céu, ela é GG que eu não aguento mais essa partida Essa partida está sendo um inferno Um inferno Um inferno essa partida está sendo Ah Não é surto não É porque realmente não dá Véi Meu cérebro já está doendo Bom dia pelo dia Bom dia pelo dia Bom dia que são esses os times Já está uma desgraça aqui Bom dia pelo dia Bom dia que são esses times Já está uma desgraça aqui Não peguei Ai eles estão na frente Ai eles estão na frente Matou O mais falso de lá Um aliado foi morto Foda se eu vou levar um mid Alguém do seu time morreu Alguém do seu time morreu Ai Presunto desgraçado Leva ai Leva ai Leva ai Eu imploro Cara essa partida Deveria ter sido ganha Cara essa partida já deveria ter sido ganha Cara se eu tivesse provavelmente me divertindo com essa partida Mas parece que não Foi assim ó Vamos botar o Sarajevo velhinho numa partida que ele vai passar 50 minutos Ai assim ele consegue fazer um vídeo de 50 minutos e ninguém assiste Pois que a Hades pensou assim sabe sobre mim E vou apertar ainda Caralho Tudo parece que me divertindo com essa partida até Eu tava mandando jogar mas é uma tortura Ai acordei agora Joguei essa merda de jogo até 5 da manhã Caralho Não Ninguém vai atrás não vai não vai não vai não Vai não Um inimigo foi morto Não nunca Não nunca Defenda a Gold Fury Ateca 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 a Gold Fury Bicho impossível, bicho impossível GG Minha na base Time horrível Betting Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que é uma joia aí